Mano, eu queria que eles guardassem, velho. Eu só quero ganhar o round. Eu não quero mais um 3x2. Aí, ó. Aí, ó. Aí. Eu disse... Ué. Eu disse mal. Meu Deus, eles restartaram o round no meio do rolê, Apocão. Olha, olha, olha o chat. Olha o chat. Olha o chat não parando. Eles restartaram no meio do rolê. No meio. Eu disse mal, cara. Era ponto nosso aqui, Gal. Eu nunca vi isso, Apocão. Eu nunca vi isso. Era ponto nosso aqui. Pergunte. Não, brincadeira, mas... Não, brincadeira, mas... Não, brincadeira. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Neste round já. Pelo cachorro do arte, velho. Quê? Essa aí a gente não vê todo dia, hein? Essa daí a gente não vê todo dia. Isso aqui tá com uma cara, velho. De que quando a gente acreditar... Nossa. Nossa, velho. Olha o que azar, velho. O cara foi jogar molotov, o trem passou e bloqueou, velho. Porra, velho. Tá aí, velho. Ninguém contava com isso, velho. Sim, que isso, fundo. Mas calma. Ah, aqui a lei de bolts já foi aplicada, ó. Que? Mentira! 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 Não, mano. Que isso, cara? Que isso? É 360 hertz? Que isso, velho? Mentira, cara? Que isso? Que isso? Pera lá, cara. Pera aí, ó. Eu quero ver esse tiro. Pera aí. Mentira! Mano! Oh, alô! Alô, Gaben! Alô! Que isso, velho? Mentira, cara. Não dá, não dá. Pra nós aqui não apareceu nada. Eu olhei ainda com os olhinhos bem assim, ó. Eu olhei... Oh, olha lá, olha lá. Olha lá. Olhei ainda, irmão. Porra, rapaz. Vamos averiguar esse PC aí, cara. Vamos averiguar esse PC aí, cara. Fiquei três meses com o braço engessado. Depende da moto pra trabalhar. Depois que eu tirei o disco, eu já falei pra mim. Papo, vai, papo... Eita porra! Qual a chance do cara filmar isso? Tá... Nossa senhora! E aí, fera? Nossa, cara! Mas tanto lugar pra abrir foi abrir na frente de dois policial, tá ligado, velho? Eu suspeito que o IPVA não tá em dia, cara. Pelo estilo aqui da barca, acredito que o documento não tá em dia, cara. Ex, toma! Que isso? Que a WN Bank tinha falado. Minha namorada me falou hoje o que está gravida. Mas não é meu. Estou feliz. Melhor corno do que pai. Manda um salve para o 4 Rossi. Acabou as mensagens, hein? Acabou as mensagens aí. Melhor corno do que pai, cara. 7 a 7. Acabou as mensagens, cara. Opa, que isso? Que isso? Ué! Meu amigo! Ué! Ué! Cadê o cara? O cara caiu. Jura mesmo que o cara caiu? Jura mesmo que o cara caiu? Cara, pensei que a moto tinha ido dar um rolê, velho. Ele tá mostrando aí, ó. 53% de HE. O cara, eu nunca vi isso numa transmissão, velho. O cara tá impressionado. O cameraman do jogo tá falando, olha isso aqui. Eu acho que ele tá mostrando pra um amigo dele que tá lá. Ele chamou um cara e falou, vem ver isso aqui. Vem ver isso aqui. Olha aí, ó. Contra um time top do Major aí, ó. Contra um Legend de Major isso aqui. Foi isso que aconteceu agora. Você já tinha visto isso? Você quer fazer um upgrade na sua jogatina com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost. O melhor entre os melhores. Tem como é que se diz. Não é um estilo, né? Mas tem uma caixa. Eu não sei explicar. O que é isso, Jamie? Eu nunca tinha visto assim, cara. Pô, ele acertou isso. Eu nunca tinha visto assim. Não é? Olha. Quanto é que tá? Quanto é que tá o modetão da figura? 70. 70? 70? 70 euros? Aí. Eu fui procurar com a tamanho menor pra namorada. Eu não sei. Eeeh, denúncia. O XS, acho que tinha uma. Eu queria um M. Eu queria um M pro meu irmão. O Akari tá jogando do WSV. Ele mandou pra mim. Eu tô com um M desse. Eu tô mentindo. Mas se eu tivesse, era tão... Não tem nada lá, cara. Não tem o livro, né? Oi. Quero me declarar para o amor da minha vida. O torcedorzinho da FURIA. Tiago Rafael. Olha aí. Você aceita o web namorar comigo? Eu te amo, meu amor. Que isso? A Nanda pedindo o Tiago Rafael em web namoro. Fala dela. 10. Salve, cabeça de melancia. 8 meses. Tamo junto. Muito obrigado. Quem é a Nanda aí? Quem é a Nanda? A Nanda deve tá aí, hein? Quem é a Nanda aí? Olha. Que beleza, hein? Obrigado, meus anjos. Salve. Salve. Carota, deixa os meus dias mais felizes e me ajudou nos piores momentos. Te amo, Fernanda. Vou aceitar o pedido da megera por livre e espontânea vontade. KKKKK. É a Nanda. Olha aí, a Nanda. Tá aí. A Nanda. É a Fernanda. Tá aí. Então, aceitou por livre e espontânea vontade. Tá aí. Que beleza. Oi, meu. Vamos sonhar. Vamos sonhar. Brasil. 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 E aqui acabou. Esse time é embaçado. Esse time da Hit é perigoso. Esse afro aí, ó. Olha, que isso? Que isso? Não, não, não. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu me perdi de mim mesmo outra vez. Já nem se se volta dessa vez. Vou escrever de novo até às seis. Pra ver se esqueço de vocês. Sinta a turma ficando maior. E as tracks ficando melhor. Tentando não achar que tô só.